E aí pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o Michael Jordan do canal da Mobile Tech, né? Vocês já conhecem o canal aí, nossos inscritos. Então bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que hora que vocês estão vendo esse vídeo aí. E agora são exatamente 7 horas da noite, eu ainda estou aqui na bancada, né? Isso aqui é uma diversão para mim. Pessoal, vim trazer uma dica rápida para vocês hoje, porque já é o terceiro iPhone X, estou aqui com o iPhone X. E já, deixa eu tapar para não pegar a foto do cliente, né? E é o terceiro iPhone X que veio para mim já com o mesmo problema. O que é o problema? O problema, ele para de funcionar o touch sozinho, do nada. Do nada, você está lá mexendo no iPhone, do nada você deixa ele quietinho lá, a hora que você volta vai mexer, não está funcionando o touch mais. Esse aqui, eu já sabia qual era o problema, né? Vou mostrar para vocês, agora já está funcionando tudo beleza. Funcionando 100%. E é uma dica bem fácil, bem rápido mesmo. São dois procedimentos que vocês vão fazer para ver se resolve. Beleza? Deixa eu voltar aqui, para não pegar a foto do cliente. Então, vamos lá. Sinceramente, não sei passar para vocês qual que é o problema, não sei se é um bug de software que dá e acontece isso com o aparelho. Então, tipo assim, sinceramente não sei falar para vocês. Vou só repassar. Tipo assim, isso aqui é uma dica que para alguns podem resolver. E se for um problema de hardware mesmo, na placa ou na tela, aí é só trocando. Ou fazendo reparo na placa. Mas aqui não, aqui é só um bug mesmo de sistema. Primeiro passo que vocês vão fazer, vocês vão, quando tiver com a tela travada, primeira coisa, vocês vão fazer o reset forçado, o hard reset forçado. Como que se faz? No iPhone, eu não vou mostrar para vocês para não pegar a foto do cliente, mas ó. Vocês dão um toque com a tela ligada, vocês deixam a tela ligada. Aí com a tela ligada, vocês vão dar um toque volume mais, volume menos e segurar o botão de liga e desliga. Até desligar. Eu vou fazer, vou tampar a foto do cliente, mas para vocês verem, ó. Vou tampar aqui e vou fazer para vocês verem, ó. Volume mais, volume menos e segura o botão de liga e desliga. Olha lá, ó. Até ele reiniciar, ó. Olha lá, ó. Aqui já não vai aparecer a foto do cliente mais. Ó, reiniciou, pode soltar. Ele demora um pouquinho mesmo. Ó, aqui fez a reinicialização forçada. Você forçou o iPhone a reiniciar. Tem vezes que pode resolver. Teve um dos três iPhones que eu peguei, que eu fiz isso aqui só reinicializando e resolveu o problema. É... Já nos outros dois que eu peguei, não teve jeito. Vocês vão ter que abrir o iPhone. É... Mas é uma dica bem rápida, simples. Deixa eu ligar, ó. Deixa eu ligar de novo aqui. Deixa eu tampar, né, galera? Só para não pegar a foto do cliente. Eu não estou querendo que ninguém fique me cobrando direitos autorais depois. Ó, deixa eu colocar na tela aqui, ó. Deixou, ó, na tela de emergência. Aí depois que vocês fizerem isso, vocês testem. Se voltar a funcionar, beleza, 100%. E tem vezes que mesmo assim não resolve. Quando não resolver, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que abrir o iPhone. Não mostrei tutorial de como abrir, porque é muito simples abrir esse iPhone aqui. Vocês, ó, vão abrir ele. Vão tirar... Deixa eu chegar mais perto para vocês verem. Mas, ó, vocês vão abrir ele. Vai tirar essa... Vai desparafusar aqui, ó. A tampa dos flex. Vai desconectar a bateria. Vai desconectar o flex da tela. Que é esse aqui, ó. Esse e esse aqui, ó. Eu não sei falar agora qual que é o do touch e qual é o do LCD. Eu não cheguei a olhar. Mas são esses dois flex. Desconecta a tela. Desconecta os dois flex. Aí conecta os dois flex de novo. E conecta a bateria. Beleza? Aí depois que vocês fizerem isso, vocês ligam o iPhone. Testa. Para ver se voltou a funcionar. Se mesmo assim não tiver voltado a funcionar, aí vocês podem partir para a tela. Que pode ser ou a tela com defeito, ou pode ser problema de placa. Mas até hoje, é igual eu falei para vocês. Vocês têm que conversar com o cliente para ver o que ele fala. Aqui, o meu cliente falou que estava do nada, em cima da mesa. A hora que ele foi pegar de novo, tinha parado de funcionar. Então, não tem relato de queda, não tem relato de água, nem nada. Ah, se o cliente chegava e falava assim, ah, meu telefone e meu iPhone tomou uma queda muito grande. E parou de funcionar o touch. Aí pode ser tela, pode ser outra coisa. Aí tomou uma pancada grande. Nesse caso aqui não. Nesse caso aqui foi só um problema de software mesmo. E eu queria trazer para vocês. Porque já é o terceiro iPhone que eu pego com esse mesmo problema. É o iPhone X, viu? Até agora que apareceu aqui para mim com esse problema. Então, eu queria passar para vocês aí, repassar essa dica. Para se acaso vocês estiverem com esse problema, vocês estarem resolvendo. Beleza, pessoal? Foi um vídeo bem rápido hoje. Foi só uma dica mesmo. Vai que alguém está passando por esse problema aí. Então, tipo assim, eu quis passar para vocês aqui, para vocês verem. Beleza? Então, muito obrigado. Deixa seu like aí. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, nos grupos aí. Compartilhar a informação é muito bom. Beleza? Muito obrigado a todos vocês. Tchau, tchau. Fui. Até o próximo vídeo. Falou.